Então galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês devem estar se perguntando aí. O banca diminuiu, Leandro. Sim, fui fazer um momento zóio. Um IP de itar quase 34 dólares. Aí agora eu dei uma parada, mas eu pego aqui pra operar, eu tenho uma visita pra fazer agora numa residência ali, ó. Tranquila, a mulher falou. E a cliente vai demorar um pouquinho, como que estivesse chegando e ia me falar. Então vamos lá, ver se a gente consegue alavancar aí de novo essa banquinha aí. Intervalo rápido aqui. Sou maluco, vou começar com a entrada de 2 dólares. Entendeu? Vou no jump. Vou no jump, vou no jump, vamos esperar aqui. Deixa eu ver como é que tá esse gráfico ali embaixo. Não posso demorar não. Não posso demorar não. Agora eu vou dar um pra baixo. Se ele der um pra baixo, eu vou entrar pra cima. Se ele der um pra baixo, eu vou entrar pra cima. Vamos ver agora se ele vai prosseguir no que eu pensei. Bora. Não vai querer nenhum pico lá embaixo não, né, safado? Então tá aí, ó. 33,47. A entrada é logo de 1 dólar. A gente tinha 33 e alguma coisinha. Quase 34 dólares. Então eu fiz rapidinho aqui. Logo com 2 dólares pra gente... Vê se fecha aí os 35, 34, sei lá. Vai dar um pico pra baixo. Vai dar mais outro. Vai dar mais outro. Vai dar pra baixo. E... Vamos pra baixo. Ele vai dar... Estou acreditando que ele vai subir. Mas... Não sei. Caramba, já estou chegando aí, moça. Olha o cliente, ó. Caraca. Falei que ele ia subir, né, galera? Nem olhei. Vou fazer uns 50. Vamos ver aqui, ó. Vamos pra cima. Aí agora vai querer descer. Porque ele puxou lá em cima. Isso é um macete. Mas como eu estou com um pouquinho de pressa, eu estou fazendo essas entradas aqui, ó. Sem olhar muito o gráfico. 33 e 90. Tá entrando mensagem, ó. Caramba. Vamos pra cima de novo. Ele vai querer descer, não, né? Sobe, sobe, sobe. Não, eu vou dar uma bolinha vermelha porque ele vai descer direto. Aí, que doideira. Ainda pegamos, galera. 34,85. Pegamos na última. Na última, então. 31 e alguma coisa. 32. Quase 35 dólares aí, ó. Vamos fechar com 35. 0,50. Não vou nem fazer de um dólar. O pessoal está mandando mensagem aqui, cara. Precisou. Um pra baixo que ele estabilizou aqui, ó. Ele deu um pico, ele vai dar um pra baixo. Que ele vai dessubir, ó. Peraí. Só o milagre agora também. Ó. Quase que a gente pega no milagre. 90. Cara, eu quero bater esse 35 aí. Não sobe agora não, mano. Vai pra baixo. Vem pra baixo. Vem, vem, vem. Pra baixo. Pra isso. Isso. Pra baixo. Direto. Não vai lá em cima, não. Vai lá em cima, não. 35 e 21, galera. Tá aí, ó. A gente tava 31 e pouco, né? Fazendo 35. 35 e quanto? 35 e 21. Ah, vou ter que me arrumar aqui. Aí, dei uma entrada aqui, né? Dei uma entrada. Peguei o gráfico lá em cima. Acho que ainda vai ter a boa. Aí. Aí, a muita cagada, né? 35,67. Então, galera, dá pra fazer. Dá pra ganhar um dinheirinho devagarzinho. Vai dar na sua entrada. Treina na conta demonstração. Dá a entrada de 35 centavos. 0,35. Depois, parte pro abraço. Treina. Bota um dinheiro lá. Quando você não tiver, tipo, ah, não vai te comprometer em nada. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. 35,67. Vou dar um momento zoinho aqui, ó. Vai dar um pra baixo. Vai subir, ó. Valei. Tem que, às vezes, pegar esse irmacetezinho, ó. Aí, ele não vai romper a barreira. Porque ele já pegou lá em cima. Muito difícil, ó. 36 e 13, galera. Então, tá aí. Menos de cinco minutos. Batei uma meta aí, já. 31 e pouco. Valeu. Forte abraço a todos aí. Deixe seu like, seu comentário. E tamo junto.